E agora você vai conhecer o professor Hari que decidiu trocar a vida na cidade pelo campo e está abrigando animais em um sítio em Alfredo Wagner. Um ótimo exemplo, olha só. Toda a história costuma ter um primeiro capítulo, não é? Podemos dizer que a do professor Hari com os animais teve início com uma cachorrinha chamada Sole. A Sole foi abandonada na frente do meu portão, ela apareceu na frente do meu portão, enfim. Uma noite muito chuvosa e a cachorrinha estava toda inchada. Eu fui sair com o carro e encontrei ela na frente de casa e tentei dar comida para ela, ela não conseguia nem chegar até a comida, morrendo de fome. Enfim, levei ela para o veterinário e ela estava com piométria, ela estava com infecção no útero, mas muito aumentada. E dali em diante comecei a observar bicho nas ruas. Então, ela foi quem chamou a atenção, assim, sabe? Com vontade de ajudar outros animais de rua, o professor e biólogo passou a abrigar outros animais. Até que o espaço na casa onde morava, em Florianópolis, ficou pequeno. Hoje ele mora num sítio em Alfredo Wagner. Esse abrigo, na verdade, é minha morada, né? Eu moro no sítio, porque no meio urbano não deu muito certo. A coisa não foi para frente, sabe? Me incomodei muito, até judicialmente. Daí vim para cá, para poder cuidar da bicharada. Pô, eu lhe digo, é uma terapia, tá? Tem muito trabalho, tem muito custo, muito, muito custo. Mas é terapêutico. A gente tem muito a aprender com os bichos. A rotina no sítio vem sendo compartilhada através do Instagram da Associação Viva Viver. Por aqui, ele tem dezenas de cães, gatos, bois e cavalos. Daí pode perguntar, mas por que que tu resgata? Alguém tem que fazer isso, gente, né? Alguém tem que fazer isso. E as ruas são cruéis. É muito triste. Seja para bicho, seja para gente, as ruas são cruéis. Hoje eu mantenho o que eu peguei. Se eu pegasse todos de rua, eu tinha milhões aqui em casa, né? A questão é, o critério sempre foi, se eu não pegar, vai morrer. Então, se eu não pegar, vai morrer, eu pego. E a ideia sempre foi pegar, cuidar e colocar para adoção. Mas a adoção tem que ser responsável, hein? E levar em consideração todos os cuidados com os animais. Por aqui, nenhum deles fica amarrado com correntes. E todos têm uma história e um nome. Como a Leide, essa cachorrinha resgatada pelo Rari há alguns anos. Ela foi atropelada na BR-101, dia 31 de dezembro. Há quatro anos atrás, não, há cinco anos atrás. E eu vi no Face. Alguém publicou a cachorra no meio do asfalto atropelada. Isso eu vi dia 1º de janeiro. E eu fui deitar e não conseguia dormir. Eu falei, e se não tiraram a cachorra de lá? Só bateram foto. E eu fui de madrugada lá e ela estava lá. Então, as pessoas, elas lamentam, elas registram, mas não têm atitude. Por isso, a palavra que define esse trabalho para o Rari é gratidão. É um trabalho que não é fácil. É gratificante porque ver a transformação, ela é positiva demais. Ver um bicho que não levantava por fome. Ver um bicho que era só osso. Ver um bicho que estava atropelado. E hoje, tu vê o bicho correndo, balançando o rabinho. Sabe? É gratificante demais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.